E agora com vocês... Talento, hein? Sucesso na internet. Eles mesmo, talento.com. Com a vontade, rapaziada. E aí? Diretamente da roda de funk. Sucesso na internet. Talento.com. Vem mulher solteira aí. Ai, amiga. O Alexandre, ele é sensacional. Mentira, jura? Jura, amiga? Ele te pega de um jeitinho que te leva nas alturas. Ai, mentira, jura, amiga. E o popô, aquele gostoso que se pega naquele jeito e você fica maluquinha. Ai, popô, não vou nem te contar, popô. Mentira. Mentira. O talento.com hoje vai tá na tua rua Mentira, mentira Inventando um movimento Melhor que bumbalabumba Mentira, jura, mentira Os caras vão dançar pelado Pra te levar nas alturas Mentira, jura, mentira Ó, faz um quadradinho pra mim Rebolando de ladinho Ó, esse é um novo movimento Que vai te deixar maluco Bota a mão na tua cabeça Bota a mão na tua cintura Mentira, jura Mentira, jura Mentira, jura Mentira, jura Mentira, jura Mas jura, amigo Bem alto, bem alto E aí, ei, ei, ei E aí, tu tu conhece o talento.com? Lido, bravo, gostoso e pesado E aí, ei, ei, ei E aí, ei, ei, ei E aí, tu conhece o talento.com? Lindo, bravo, gostoso e pesado Lindo, bravo, gostoso e pesado Chapa Chapa quente de verdade Esse é o loirinho da sensualidade Esse é o loirinho da sensualidade Convoca o item Convoca o item Em câmera lenta, desce e mostra a tatuagem Em câmera lenta, desce e mostra a tatuagem As meninas choram As meninas Sabe o que ele fala? Adoro essa rir Famoso, famoso, tesão Onde chega é sucesso Convoca o cleitinho Convoca o cleitinho Faz um quadradinho Num passinho Vai com sexo Faz um quadradinho Num passinho Vai com sexo Ai, ai, ai Brincadeira de negrão Você sabe como é Mulher E mostra o abdômen Que parece até um tanque Vai, mano, cleitinho Vai, mano, cleitinho Vai, mano, cleitinho Num passinho do cachorrinho Vai, mano, cleitinho Vai, mano, cleitinho Vai, mano, cleitinho Num passinho do cachorrinho Num passinho Num passinho Num passinho Num passinho do cachorrinho Tarde pra falar de amor Vou lembrar momentos Alguém nós se calou Perdeu o sentido Nos causamos tanta dor Arrependimentos Sufocamos a razão Do coração ferido Estava claro em nosso olhar Que ainda existe amor Mas assim preferimos terminar Tanta indiferência agora Com os nossos sonhos E o que ainda existe em mim Sabe, eu andei pensando Em te ligar Dizer que andei chorando Triste com o nosso fim Acho que ainda é tempo Pra recomeçar Recomeçar Só quem gosta de putaria Vai gritar bem alto, hein? Pã, 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 pã Chama! Pã, 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 pã Chama! Pã, 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 pã Daquele jeito Chama! 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 Só quem sabe cantar A mulher que tá solteira Vai gritar E a menina que é virgem Vai gritar Pã e bala do galento, hein? Vou botar a mão na tua cintura Do jeito que te seduz Quando eu botar você grita Quando eu tirar você grita Eu boto, eu tiro Eu boto, eu tiro Eu boto, eu tiro Eu tiro, eu boto Tá facendo, tá facendo Tá facendo, tá facendo Eu boto, eu tiro Eu tiro, eu boto Eu boto, eu tiro Eu tiro, eu boto O talento, ponto, ponto Que lançou essa pra tua Tá facendo, tá facendo Quando eu botar você grita Quando eu tirar você grita Eu boto, eu tiro Eu boto, eu tiro Eu boto, eu tiro Eu tiro, eu boto Eu boto, eu tiro Eu tiro, eu boto Quando eu botar você grita Quando eu tirar você grita Eu boto, eu tiro Eu boto, eu tiro Eu boto, eu tiro Boto, eu tiro Boto, eu tiro Vai, ó O talento, ponto com Que lançou essa pra tua Tá fácil Aí, antes de ir embora, você tem que falar uma parada aqui Bate palma aí, gente Agradecer Porra Na humildade Bica de verdade Alexandre, Bobô, muito obrigado, na moral de coração, Copinho, paizão Na moral, sempre foi nosso sonho vir aqui, começamos, dividimos quentinha, não tem vergonha de falar não, tá ligado? Dividimos quentinha, dormimos na mesma cama, tá ligado? Várias correrias aí, mano Eu cantando, quando eu comecei, o vagabundo desligava o microfone, tá ligado? E como? Tá aqui, vendo esse cara aqui que eu comecei vendo, vendo vocês, parceiro Na moral, de coração, bate palma pra Jesus aí E bate palma pro funk aí, na humildade, parceiro Agora eu vou pedir uma salva de palma pra super produção de vocês Valeu, Copinho Tá de parabéns Tá porreto, pô Tá parecendo direitinho, hein, Copinho 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 Tá parecendo direitinho, hein, Copinho